Muito bem, então, prosseguindo aqui o nosso curso completo de gramática, estamos aqui na parte de fonética, nós vamos falar agora de um assunto muito simples e bem rapidinho, que é o encontro com som natal. O que vem a ser o encontro com som natal? É a sequência de sons com som natais na palavra, sem vogal intermediária. Então, há três tipos de encontros com som natais. Quais são eles? Primeiro, é o encontro com som natal, que a gente pode chamar de puro, próprio ou perfeito. Então, tanto faz você chamar puro, próprio ou perfeito, está no mesmo. E o que vem a ser isso? É o agrupamento de consoantes, lado a lado, na mesma sílaba, inseparáveis, geralmente, terminado em L ou R. Então, veja, se você tiver o encontro com som natal perfeito, ele sempre tem que estar na mesma sílaba, eles são inseparáveis. A maioria dos encontros com som natais terminado em R ou L, eles são chamados encontros com som natais perfeitos. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra Brasil. Observe que eu tenho aqui o encontro com som natal. Veja, como é que ocorre o encontro com som natal? É quando não tem uma vogal intermediária. São duas consoantes que estão juntas. Então, eu tenho aqui o B e o R. Aqui é o encontro com som natal perfeito. Veja que aqui, o segundo é o R. Aqui eu tenho a palavra planeta, por exemplo. Observa que eu tenho o P e o L. Ocorre aqui o encontro com som natal. Eles estão na mesma sílaba. Adrenalina. Veja, eu tenho aqui o encontro com som natal perfeito. Você vai ver depois que na divisão silábica, que os encontros com som natal perfeitos não se separam. Pela regra normal da divisão silábica, se nós não tivéssemos aqui o encontro com som natal perfeito, eu obrigatoriamente ia separar esse D desse R. Mas como é um encontro com som natal perfeito, eles não são separáveis. Você não pode separar. Tem aqui a palavra crescimento. CR. Aqui eu tenho o encontro com som natal perfeito. Observa que na palavra crescimento, eu tenho aqui o SC e eu tenho aqui o NT. Observa que esses dois aqui também formam o encontro com som natal, só que eles estão em sílabas separadas. E esse tipo de encontro com som natal aqui é chamado de encontro com som natal de junto, impróprio ou imperfeito. O que vem a ser isso? É aquele grupamento de consoantes, lado a lado, em sílabas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho a palavra apto. Aqui eu tenho o encontro com som natal, só que eles estão em sílabas diferentes. Então, aqui nós vamos dizer que ele é um tipo de encontro com som natal imperfeito. Temos aqui a palavra cacto. Olha como se separa a palavra cacto. Veja, encontro com som natal, mas separado porque estão em sílabas diferentes. Aqui, aspecto, mesmo encontro com som natal. Aqui também observa que eu tenho o A e o S aqui. Desculpa, o S e o P. Também aqui eu tenho o encontro com som natal. Objetivo, veja, o B e o J formam encontro com som natal, só que estão em sílabas diferentes. Portanto, a gente diz que é encontro com som natal imperfeito ou impróprio ou de junto. E, por fim, nós temos o encontro com som natal misto. Como é o encontro com som natal misto? É o agrupamento com som natal que mistura os dois modos descritos. Ou seja, vai ter o modo próprio e o modo impróprio, o perfeito e o imperfeito. Olha só, eu tenho a palavra filtro. Eu tenho três consoantes. Veja, o L com o T forma o encontro com som natal imperfeito. Já o T e o R formam o encontro com som natal perfeito. Então, aqui eu digo que eu tenho o encontro com som natal misto. A palavra displicente. Olha aí, o S e o P estão em sílabas separadas, o encontro com som natal imperfeito, mas o P e o L, o encontro com som natal perfeito. E, para finalizar, nós temos aqui o destro, o S e o T, formam o encontro com som natal em sílabas diferentes e o T e o R na mesma sílaba. Portanto, encontro com som natal misto. Então, pessoal, de encontro com som natal é isso. Não tem muita coisa para se falar a esse respeito. Então, até a próxima aula. E aí, vamos lá. Tchau.